Domingo eu poderia dormir até mais tarde ficar em casa descansando mas não, colei cedo da cama quem acompanha meu trabalho sabe dos meus corres mas sabe também que eu não corro só pra trabalhar não eu corro também pra me divertir pra praticar esporte e pra isso eu preciso de um carro versátil com caçamba eu sou muito fã das picapes não à toa escolhi a Ford que tem um baita legado nesse segmento e lá em casa, na garagem tem uma família raça forte desde a Ford Ranger FX4 passando pela F100 1974 e chegando nessa aqui que é a Maverick perfeita pra cidade e muito capaz pra encarar qualquer aventura comigo e eu sei disso porque as picapes da Ford são testadas e avaliadas nos terrenos mais extremos do mundo em vários tipos de temperatura e eles percorrem milhões de quilômetros com elas antes delas chegarem aqui nas nossas mãos hoje eu troquei a minha moto de asfalto pela moto de água e eu vou aproveitar essa oportunidade pra mostrar pra vocês a facilidade de uso do rebote aqui na Maverick o primeiro ponto é que esse carro foi desenvolvido e validado pra suportar diversos tipos de carga de fábrica ela vem com um receptor pra engate toda a parte elétrica preparada e também um módulo de reconhecimento de engate e a cereja do bolo é que aqui dentro tem um modo de condução que se chama reboque e quando a gente aciona esse modo é que a mágica acontece aí o controle de estabilidade ele fica mais sensível a qualquer tipo de oscilação e aí ele atua de uma forma muito mais rápida pra corrigir a trajetória do carro além disso a entrega de potência também é feita de uma maneira mais gradual pra evitar qualquer movimentação indesejada e as trocas de marcha são otimizadas pra carga e a rotação também fica mais elevada tudo isso pensando na nossa segurança o porte da Maverick e seus 1,67 de altura facilitam o acesso ao veículo e a caçamba que tem capacidade de carga de 617 quilos ou 943 litros o legal dessa caçamba é que ela já vem com protetor tem ganchos e porta ferramentas o design dela é bem bonito e o mais legal é que é diferente de tudo que a gente tem no mercado por isso ela chama tanta atenção na rua principalmente nessa cor aqui ó laranja dele mas é legal você saber que existem outras 9 opções no lineup as rodas são 17 calçadas com pneus Pirelli Scorpion ATR nas medidas 225-65 super seguros pro asfalto mas se você precisar encarar uma terrinha de leve ele vai muito bem além disso ele tem ganchos frontais e se você é do tipo que gosta de customizar a Ford oferece 18 acessórios pra Maverick aqui a gente tem alargadores de paralama capota marítima e essa entrada de ar no capô mas pra mim a maior qualidade dela é poder me proporcionar momentos como esse aqui e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri